É, 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 é o vilão dos fluxos Te levando pro Mandelão Caramba, Júlio Guedes Esse é só pra quem curte rap mesmo, certo? Muito louco Naquele pique, naquele pique Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Vou dar pique na bufetada, essa safada Mas se soltada, com raiva, metada Mas se soltada, metada, metada Mas se soltada, com raiva, metada Olha para o Liduamo, querida Essa bota de botar, da botar, da botar, da botar Essa bota de botar, da botar, da botar, da botar, da botar Essa bota de botar, da botar, da botar, da botar Essa bota de botar, da botar, da botar, da botar Mas a novinha tá assultada, ela é brava no carro, mulher Olha para o Liduamo, olha para o Liduamo, querida Olha para o Liduamo, olha para o Liduamo, querida Olha para o Liduamo, olha para o Liduamo Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Vou dar pt lá, me soltar dessa safada Mas se soltada, com raiva, metada Mas se soltada, metada, metada Mas se soltada, com raiva, metada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do rabeto Pensando, revolvendo ela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo por por mim Oh Juliana, o que que é de mim? Já falei que eu passo roubinho, cai em qualquer papo Então desliza, desliza, vem jogando esse gol Prepara, pode ir pra, vai ser só pro lugar Oh Juliana, o que que é de mim? Já falei que eu passo roubinho, cai em qualquer papo Oh Juliana, o que que é de mim? Já falei que eu passo roubinho, cai em qualquer papo Oh Juliana, o que é de mim? Já falei que eu passo roubinho, cai em qualquer papo